Galera, é o seguinte, eu tô pegando as coisas aqui pra sair agora, comecei esse vídeo pra vocês Porque vocês lembram de um dia que a Natália tava na rua e ela simplesmente falou que estavam arrumando briga com ela na rua Tipo assim, um casal aleatório começou a arrumar briga com ela na rua sem ela ter feito nada Pois é, esse casal encontrou ela de novo, mano Eles encontraram ela de novo, vocês acreditam? Na rua, mais ou menos assim, num lugar parecido, foi mais ou menos na mesma região E tipo assim, meio que ela não sabe o que fazer, velho, ela não sabe o que fazer Ela agora tá muito abalada, muito assustada, eles não chegaram a fazer nada, graças a Deus Mas eles chegaram a falar muita coisa com ela Pelo que ela tinha me falado, eles estavam toda hora voltando onde ela tá Então eu preciso ir muito rápido pra lá, pra tirá-la de lá, entendeu? Tirá-la de lá ou então ver o que tá acontecendo, mano Eu vou chegar lá, entendeu? Eu vou chegar lá e botar moral no negócio lá, mano O que que é isso que tá botando, tá ameaçando a minha namorada, mano? Isso não é normal não, mano, isso não pode acontecer não Eu tô só pegando tudo que eu preciso porque eu não sei se, nem se eu vou vir direto pra casa depois, mano Então eu preciso pegar carregador e um monte de coisa pra garantir que eu vou ter tudo quando eu for pra lá, mano É o seguinte, eu vou lá agora, eu vou pegar o carro, vou lá encontrar com ela E eu vou tentar gravar tudo pra vocês porque eu posso usar esse vídeo ao nosso favor depois Posso usar esse vídeo ao nosso favor, então vem, vem, me acompanha Não dá, não dá, mano Então simplesmente, tipo, mano, treta com minha namorada na rua E tipo assim, mano, como que isso pode ficar assim, mano? Não vai Eu tenho que ir lá, eu quero ver quem são Eu vou lá, vou pegar ela, vou buscar ela Tomara que ela ainda esteja no mesmo lugar que ela falou comigo E assim que eu buscar ela, mano, eu vou dar uma procurada, mano Vou dar uma procurada porque provavelmente eles estão lá até agora Então é isso, rapaz, eu vou procurar aqui, vão sair e daqui a pouco eu volto com vocês Olha só, o vidro tá meio sujo, não liga pra isso porque espirraram o negócio do meu vidro Mas olha, eu já tô procurando a Natália por aqui, mano Só que eu não tô encontrando, mano Mano, será que ela saiu? Será que aconteceu alguma coisa, velho? Pior que, tipo, ela falou que ela tava por aqui, mano Ela me ligou e ela falou que ela tava por aqui Eu tô aqui? Cadê ela agora? Não é possível que ela ia sair daqui, mano Não, ela não ia sair daqui, mano Eu sei que pra cá tem um lote que tem dois cavalos, inclusive Aqui tem uma rua, vai pra direita e pra esquerda, mano Acho que eu vou pra direita e pra esquerda, mano Vou pra esquerda, porque pela direita tem uma avenida, mano Eu acho que ela não foi pra avenida Então vamos vir por aqui Por essa rua, às vezes a gente consegue achar, mano Ó Ela pode estar em qualquer lugar, mano Em qualquer lugar Mano, pior que agora tem essa rua e tem essa rua Eu não sei, mano Eu acho que eu vou por essa rua pela esquerda E depois eu posso tentar ir reto, velho Pra ver se eu acho ela Calma, vamos por aqui Aqui deve ter gente, ó, tem dois gatinhos aqui, inclusive Mas vamos focar, vamos focar Caraca, galera A Natália é ali, mano A Natália é aqui Achei, achei, achei Achei Amor Amor, cheguei, amor Vem, amor Entra Entra, amor Ai, desculpa Entra, entra, entra Entrou? Entrou, vamos Tá, tá tudo bem? Vamos embora, tá Tá tudo bem ou não tá? Tá tudo bem, amor Eu quero ir embora daqui Meu Deus Mas eles estão aonde? Eu queria ir atrás deles agora Dessa vez eu vou Dessa vez eu vou Ah, eu não sei onde eles estão, velho Só eu não entrei nessa rua aqui Tá, mas você entrou nessa rua do nada assim e pronto, tipo E aí, eles estão atrás de você ainda? Não Eles falaram que eu ia voltar? Não sei Ela só falou, você vai se ver comigo Eu não vi nada Mas como assim? Por que você vai se ver com ela se você não fez nada com ela? Não sei Ai, meu Deus do céu Tá, segura a câmera Segura a câmera pra mim Tá, nós vamos atrás deles, amor Nós vamos atrás deles Me fala Aonde eles foram? Eles foram pra cá, ó Virou a direita Virou a direita Tá, virou a direita Beleza Então nós vamos virar a direita também Amor, mas eu acho difícil a gente encontrar eles Eles entraram Ó, tem dois ali Não, não, não Não, ali são São duas mulheres Tá, de boa Não são, né? Não tem nada a ver, né? Não, não Tá Calma Então agora a gente tem que achar A gente tem que achar, amor Dessa vez a gente vai achar A gente não vai sair daqui sem achar esse povo É a mesma pessoa daquele dia Eu tenho certeza É a mesma pessoa que te ameaçou aquele dia? Sim Não, não Não é possível, véi Não é possível, véi Tá, nós vamos achar, Gabão Nós vamos achar essa pessoa Eu não quero saber, véi A gente vai achar Vamos ver o seguinte Vamos passar lá naquele lugar Onde eles te xingaram da última vez Lembra daquele lugar que eu te peguei da última vez? Lembro Pois é, a gente vai naquele mesmo lugar Pra gente ver se a gente acha eles Porque se eles passaram por ali Pode ser que o caminho deles Seja exatamente esse E eles parem lá naquele lugar, entendeu? Será que eles moram lá perto? Ah, bom, não faço ideia Sinceramente Não faço ideia Eu sei que a gente vai ali E a gente tá de cara Então a gente vai chegar lá dentro deles Eles estavam a pé? Ou tipo, bicicleta? Estavam a pé A pé mesmo? Estavam a pé Não era bicicleta, não era bota, não era nada Não, não era nada Tá, de boa Vamos lá, vamos entrar aqui Olha aqui, ó Aqui foi a rua onde eu te encontrei da última vez Foi, foi bem ali, ó Você tá vendo alguém aí? Não Será que eles moram nesses prédios? Ah, não, os prédios eu acho que não Mas era pra eles estarem aqui Ou pelo menos passando por aqui Porque se o caminho deles foi lá E depois, na última vez A gente encontrou eles aqui Você encontrou eles aqui Então mais ou menos o caminho era esse Vamos fazer o seguinte Vamos virar aqui Vamos virar aqui Vamos virar à esquerda Esquerda A gente vai procurar Amor, a gente vai achar, véi Não quero saber Mas sabe por que eu não entendo? O que é que eles têm contra mim? Ó, também não sei, amor Às vezes, sabe o que eles estão fazendo? Às vezes eles estão, tipo assim Te confundindo com alguém Entendeu? E eu acho que eles não viram o vídeo Porque no vídeo Eu falei que eles iriam estar te confundindo com alguém E tudo mais Eles iriam ver o vídeo e iam parar Né? Eu tenho certeza que eles estão me confundindo com alguém Porque não é possível E é alguém que eles não gostam mesmo É, mas calma Aqui Vamos virar essa rua aqui Essas ruas pequenas assim É onde a gente mais tem que olhar, mano Não tem jeito, véi Ai, meu Deus Tem um carro vindo Deixa ele passar Deixa o carro passar Passa carro Tchau Se você ver eles Você já me avisa, tá? Porque eu não sei como eles são Então já passou muita gente pelo carro E eu nem sei se era ou se não era eles Não, por enquanto ainda não passou eles, não Enquanto Quando você vê eles Você tem que falar pra gente Pra eu parar, entendeu? A gente voltou aqui Pra gente tentar ir por um outro caminho agora Sabe o que eu quero fazer agora? Por onde eu quero ir? Ok Pelaquele mesmo lugar que eu achei Aquele cara que eu perguntei se era Sabe? Sei Eu quero ir pelo mesmo lugar Então vamos descer aqui Você tá vendo alguma coisinha? Estranha? Não Nada? Não, ninguém, por enquanto É pior que não tem ninguém na rua mesmo Não tem como você ver se é eles ou se não é Mano, não é possível, mano Não é possível Ó, ó Olha ali, amor Olha ali Caraca Não são eles não? Não, não, não Ah, não Estão levando cachorro pra passear É Não são eles também Então Pelo visto nessa rua eles não estão Que é a rua que a gente tinha encontrado aquele outro cara É que você inclusive falou que não era aquele outro cara, né? Sim Eu parei aquele outro cara à toa, mano Não, velho Será que a gente não vai achar eles de novo, amor? Toda hora eles fogem, mano Não, não, é possível, mano Não é possível Será que eles sabem que eu te liguei? Ah, devem saber Sinceramente Eles devem saber Não tem condições Fica de olho pra ver se acha É uma rua bem diferente Você acha que a gente entra direita aqui agora ou vai reto? Direita Direita? Direita Então vamos entrar direita A gente entra direita e vê se a gente acha, mano Aqui, ó Entramos Tá encontrando alguma coisa? Não Por enquanto ninguém Meu Deus do céu, mano Não tem ninguém na rua Parece que todo mundo raporou Parece que todo mundo saiu, né? Do nada É, amor Pior que a gente vai ter que voltar pra casa A gente não vai achar agora eles A essa altura Eles já devem estar muito longe Muito longe E pior que a gente não faz ideia nem pra direção que eles foram mais Sinceramente Eu acho desde sempre Que a gente não deveria ter ficado procurando Porque eu tô com muito medo Eu quero ir pra casa Tá, amor Então E respeita você A gente vai pra casa agora Pra você dar uma relaxada Toma uma água, tá? E aí eu quero que você me explique melhor Como é que foi a segunda vez Porque não é possível que foi igual a primeira vez, mano Não é possível Por favor, me explica Me explica Por que que esse pessoal Tá atrás de você Hoje de novo Eu não sei Por que que eles estão atrás de mim Você sabe disso Eu tava indo pro mercado E do nada A mulher começou a me chamar A hora que eu virei pra trás Eles começam a me xingar Eu não sei o que aconteceu Eu tenho certeza que eles estão confundindo com alguém Porque não tem lógica Eu não sou, amor Essa pessoa que você tá achando que eu sou Pior é que eu acho que eles não tão vendo isso, véi Eles não tão vendo esses vídeos Porque se eles tivessem vendo os vídeos Eles iam ver que Véi Ela não é a pessoa que vocês tão achando que é Quem foi Se tiver assistindo Se não tiver, não sei Para de confundir a Natália com isso Pelo amor de Deus A Natália é a pessoa do bem De boa Em paz Sabe Não 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 Pelo amor de Deus Sinceramente Eu já tô ficando preocupada em sair de casa E encontrar com isso Não, meu bem Não, não precisa ficar com isso, tá Ó Vamos fazer o seguinte Quando você for de novo Eu vou com você Tá Eu vou com você de boa Mas de fazer você não pode, amor Ah, mas mesmo assim Sempre que eu puder eu vou com você, entendeu Tenta não ir a pé Tenta sempre Ou você vai de motorista de aplicativo Ou você pede pra eu te levar Tá bom A gente já tinha até falado isso antes Mas a gente esqueceu de botar isso em prática Então Enfim Ó, galera É o seguinte Eu vou Vou finalizar esse vídeo por aqui Porque eu não quero ficar tocando no assunto com a Natália, né Deixa ela esfriar a cabeça Deixa ela relaxar Amor, toma uma água Toma um banho Fica de boa, tá Vou comprar um sorvetinho pra você tomar Pra você ficar de boa Pra você esquecer dos problemas Tá bom Então é isso, rapaziada Ó, desculpa ter gravado esse vídeo pra vocês Tá, assim Levando vocês Mostrando vocês esse tipo de coisa Mas é porque eu não sabia o que fazer, mano Eu acho que, sabe É melhor mostrar pra vocês Porque vocês nos comentários Eu sei que ficam sempre me mandando dicas e tudo mais E me ajudando com essa situação Tá Inclusive eu faço muitas das coisas que vocês me recomendam aí nos comentários Então, por favor, véi Não deixe de comentar Comenta bastante, galera Comenta bastante o que vocês acham que eu faço, mano Porque eu já não sei mais o que fazer, mano Entendeu E ó, deixa um like nesse vídeo também Deixa o likezão nesse vídeo aí E é isso, mano Se inscreve no canal O canal da Natália também tá aí na descrição É nóis Até o próximo vídeo Valeu e falou Tchau E aí E aí Amém.